Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Aposte e ganhe. Link na descrição. Quest Pa and for Society Task dos Stone Golems Oi, eu sou o Nil, do canal GM Tibia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os dois melhores locais de hunt de Stone Golem para você fazer completa a Task Pa and for Society. Mas antes, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que têm ajudado aqui o canal, apoiando, e também pedir novamente que quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações quando nós lançarmos vídeos novos, curtam o canal para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo de Tibia é relevante para vocês, e se puderem, também compartilhe com algum amigo que joga, para assim ajudar a comunidade do Tibia como um todo a crescer. Então, vamos ao vídeo! As duas caves de Stone Golem ficam aqui, na cidade de Svarground, e para acessar elas, você irá precisar passar por esse local, que é cheio de mormutes e de badgers. Portanto, é um ótimo local para você puxar essas duas tasks e fazer por aqui. Puxando as duas tasks e fazendo por três vezes, que é o máximo permitido, você irá conseguir 12 pontos da task Paw & Fur Society, o que já é um bom adianto. Chegando na nossa primeira cave, você irá encontrar apenas Stone Golems. Por conta de ser uma cave pequena, você irá precisar matar todos os Stone Golems da cave e subir de volta para a superfície, matando mormutes e badgers para que volte para a cave e já tenha dado o respawn completo. Portanto, é essencial que você puxe três tasks ao mesmo tempo para caçar nessa cave. A de Stone Golem, a de Mammutes e a de Badgers, fazendo as três ao mesmo tempo, o que irá otimizar muito o personagem de vocês. Fazendo as três tasks de Stone Golem, você irá completar o bestiário da criatura, que vai te dar 15 Charm Points. No total, você terá que matar 500 Stone Golems para fazer este bestiário. Com relação a loot, os Stone Golems deixam-a muito a desejar e você terá que focar em outras duas criaturas. A primeira são os Badgers, que dropam os Acorns, que são usados para fazer a quest Forgotten Knowledge, o portal verde. Inclusive, tem um vídeo já no nosso canal explicando tudo dessa quest. Eu vou deixar o vídeo no primeiro comentário fixado. E o segundo item que você precisa ficar de olho é o Winter Wolf Fur, que dropa do Winter Wolf. Ele vale bastante por conta de ser um item de Embuiment. E agora vamos para a segunda Cave. Nesse segundo respawn, você poderá, além de puxar a task de Stone Golem, puxar também a de Gargoyle, pois você vai encontrar em grande quantidade essas duas criaturas aqui no respawn. Fazendo as duas tasks ao mesmo tempo, puxando a de Gargoyle e a de Stone Golem e fazendo elas por três vezes, você conseguirá terminar o bestiário das duas criaturas, totalizando 30 Charm Points, 15 de cada, e fazendo também 15 pontos de task da quest Paw & Fur Society. 9 pontos sendo dos Stone Golem e 6 pontos sendo das Gargoyles. Vou dar uma volta completa aqui na Cave para mostrar para vocês o respawn completo. Então, deixe aí no campo dos comentários qual dos dois respawns vocês preferiram. O que tem Stone Golem, Mammoth e Badger ou o que só tem Stone Golem e Gargoyle? É isso, pessoal. Até a próxima!